Esse que encontra-se na tela é o Eduardo Sabag, do canal Espiritismo Raiz. E o título desse vídeo é Para onde foi o espírito de Silvio Santos? Uma pergunta. Vejamos o que Eduardo tem a dizer. Quase sempre, os vídeos de Eduardo não nos permitem aproveitar o conteúdo a fim de que nós elaboremos alguma reflexão mais aprofundada relativa à doutrina espírita. E essa quase total impossibilidade não se dá somente pela maneira superficial com que certas ideias pertencentes ao senso comum costumam ser abordadas, mas também pela confusão de ideias no que diz respeito àquilo que é apresentado por Eduardo como sendo Espiritismo. Ou seja, o que é que vamos analisar a partir do que vai ser dito? A manipulação ideológica presente naqueles que falam de doutrina espírita. Portanto, vejamos o que diz Eduardo. Como vocês sabem, sou médium, né? Eu vejo... Vamos falar sobre isso hoje. Bom, eu, como vocês sabem, sou médium, né? Eu vejo espíritos, ouço, prescinto, converso com eles. Eu tenho várias mediunidades, graças a Deus. Isso não quer dizer que eu sou evoluído, tá? Mas, de fato, eu tenho várias mediunidades. Do livro dos médiums, eu tenho todas que aparecem lá. Claro que Allan Kardec é bem claro quando ele fala que existem muitas mais mediunidades, né? Mas, assim, aquelas básicas, né? De psicografia, de audição, de coisa física, tudo isso daí eu tenho, graças a Deus. Mas, isso não quer dizer que eu sou evoluído, tá? Porque a mediunidade, ela não corre junto com a evolução e não corre junto com a evolução moral. Então, uma pessoa ter mediunidade não significa nada. Tem um monte de gente que tem mediunidade e utiliza pro mal. Então, isso é importante. Mas, aí, tudo bem. Eu consigo ver onde estão os mortos? Eu consigo muitas vezes. Quando o meu mentor quer, quando o meu mentor deixa, eu vejo. Já contei aqui pra vocês um caso rápido. Que tinha uma moça que morava na minha cidade, que ela queria conversar comigo. Aí, minha mãe falou assim, marca com ela aí. Eu tava tomando café, ia tomar café com o meu contador. Ele falou, marca 10 minutos antes. Eu falei pra ela, você tem 10 minutos pra falar o que você quer. Aí, ela sentou e virou e falou assim, ela é seguidora até hoje. E virou e falou assim, eu queria saber onde está meu pai, que ele morreu e eu estou muito mal. Aí, eu me concentrei. Não me concentrei em nada, porque isso aí demora um segundo pra fazer, né? Nem é concentrar, na verdade. E vi dois caras iguais, com a mesma cara. Aí, eu falei, pera, meu, eu tô achando estranho, porque eu tô vendo dois. Ela falou, é porque meu tio também morreu. Então, o pai dela e o tio dela, que eram muito parecidos, morreram no mesmo dia de Covid. Então, eu tava vendo os dois, realmente. E eu não tinha essa informação, porque eu não conhecia ela, não seguia ela, não conversava com ela. Não tinha informação nenhuma delas. Então, essa foi uma grande prova pra ela entender e perceber que, de fato, eu tinha visto o dia. Ela verdadeiramente, ele verdadeiramente, e o parente dele, né? O irmão dele. E eram dois, porque eu vi os dois juntos, desencarnados, num hospital espiritual. Então, isso acontece com grande frequência. É óbvio que eu utilizo isso pra ver meus parentes, quando o meu mentor deixa. Quando ele deixa, às vezes ele não deixa, eu não consigo ver. Mas, se ele deixar, eu consigo ver onde tá meu pai, onde tá minha avó, onde estão as pessoas, né? E eu vejo também das outras pessoas que me procuram. Eu sempre tento, claro. Nem sempre eu tô disponível. Então, quando vocês me perguntam, porque muitas pessoas vieram me perguntar isso pra mim. Onde tá o Justiça do Santos? Como que foi o desencarno dele e tal? O que eu consigo ver é que ele tá numa cidade espiritual sendo bem cuidado. Ele já tá em recuperação. Vai demorar um pouco, obviamente. Ele tá num hospital. Mas ele está em recuperação. E aí, a gente abre a seguinte questão, né? Por exemplo, por que o desencarno do Silvio Santos foi tão diferente do Pelé? Sendo que eles são parecidos em muita coisa. Eles são famosos, todo mundo gostava deles, etc. Porque o Pelé não foi uma pessoa do bem. Então, é isso que é importante a gente frisar e a gente entender. Num mundo espiritual, não adianta a carteirada. Não adianta falar, fui o melhor jogador de futebol, essas coisas. Isso não adianta. O que adianta é o que você fez, as atitudes que você tomou. O que você fez pras pessoas, de bem e de mal. As suas intenções, entendeu? E aí, em todos nós sabemos que o Pelé abandonou sua filha. E teve várias outras coisas bem egoístas que ele fez. Coisas que o Silvio Santos, embora ele tenha tido um problema lá com a filha, etc. De forma geral, não sou eu que tô julgando, tá? Não sou eu que tô dizendo quem tá bom, quem tá ruim. Eu falo isso baseado no que eu vi. E assim, com certeza o Silvio Santos teve um desencarno muito melhor, porque ele era uma boa pessoa. Tem gente que fala que ele ajudava um monte de gente. Eu sei que ele ajudava mesmo. A própria campanha do Teleton movimentava valores absurdos. Então assim, fora isso, todo mundo fala que ele era uma pessoa excelente. Então, óbvio que todas essas coisas, elas contam demais no mérito dela. Não adianta o cara desencarnar e falar assim, olha, eu cheguei aqui, eu sou presidente dos Estados Unidos. E aí? Não vai ter atenção nenhuma por isso. Não é porque o cara é presidente dos Estados Unidos, é o ator mais famoso, é o melhor jogador de futebol, que vai chegar lá no mundo espiritual, os caras vão falar, nossa, Neymar, tava te esperando aqui, Neymar. Chega aí, por favor, fica à vontade. Você é o Neymar, né, cara? Isso não funciona lá. Não funciona mesmo, tá? Bom, nós já vimos aí a parte que interessa conforme o título do vídeo. Para onde foi o espírito de Silvio Santos. Então, a partir da suposta mediunidade do Eduardo Sabag, foi colocado que Silvio Santos está bem, porque era uma pessoa boa, era uma pessoa excelente, enfim. Nós vimos aí o quadro pintado é esse. Uma pessoa boa, que encontra-se bem, encontra-se em recuperação. Então, para todos os efeitos, o que é que se recorta da vida de Silvio Santos a fim de que se pinte esse quadro? Só o que convém. Só o que convém. E essa conveniência passa por um filtro ideológico. No caso, em questão, o discurso de extrema-direita é marcado pelo moralismo. Não é à toa que vamos encontrar diversas falas de Eduardo, vários vídeos de Eduardo falando de Anitta, apontando a questão sexual como sendo causadora de graves consequências espirituais. Convém julgar e condenar espiritualmente Anitta, a partir de um critério moralista. E como não podia ser diferente, onde há moralismo, há hipocrisia. De maneira que a figura de Silvio Santos, muito embora as coisas que dizia, muito embora as coisas que fazia, a sua imagem não passará por esse tipo de julgamento. É essa a questão que é apresentada. De maneira que, quando Eduardo fala, pinta-se um quadro já de Silvio Santos em recuperação. E não convém, de forma alguma, recordar todas as barbaridades por ele, feitas e faladas em TV aberta. Barbaridades, muitas delas de caráter sexual, inclusive envolvendo crianças. São diversas as falas que submetem crianças a constrangimentos abjetos. Mas, como nós estamos demonstrando, o discurso de extrema-direita, ele é marcado pelo moralismo, ele é marcado pela hipocrisia. Então, a depender de quem seja, nós iremos manipular o discurso espírita a fim de que ele se adeque ideologicamente. Essa manipulação se apresenta especialmente quando diz respeito à figura feminina e à sexualidade. Então, a depender de quem seja, pesa-se a mão de uma determinada forma. A depender de quem seja, isso é levado em conta a fim de que a mulher seja julgada e condenada. Julgamento que não é feito em relação a uma figura como Silvio Santos, muito embora tudo o que fazia, tudo o que dizia, e as coisas que exibia no seu canal de televisão. Nada disso é levado em conta, porque não convém. O que convém é você se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. É isso, até uma próxima. Valeu!